Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, e tem o seguinte texto. Eis que estou convosco até o fim dos séculos. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Presença Divina Pastores religiosos dos diversos templos cristãos declaram todos os dias e por toda a parte que Jesus está com os líderes mundiais, com os cientistas da Terra, com os orientadores da mente popular e com todas as linhas da civilização. Entretanto, vemos a maioria dos condutores e dos conduzidos no mundo em franca discórdia, exibindo, aqui e ali, conflitos de sangue e ódio. Tudo parece desmentir a boca otimista dos pregadores, tal a ventania de desavenças que sopra de todas as direções. Os expositores do Evangelho, no entanto, conservam precisão matemática em semelhantes afirmativas. Jesus não formulou promessas frustradas. Estará, sim, com todos os corações da Terra, sempre e sempre. Contudo, a doutrina espírita, suplementando as anotações do Testamento do Cristo, vem explicar, sem sombra de dúvida, que o Mestre está e estará com toda a humanidade. Mas apenas conheceremos fruto visível e imediatamente aproveitável de sua presença sublime na criatura terrestre, dessa ou daquela posição, que esteja também com Ele. Se você gostou desta mensagem e ela, de alguma forma, tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorio-de-janeiro.am.br e nossas redes sociais. Lá, você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Feliz-se ao Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor. Apoio Rio de Janeiro,antiedzная oportunidade ekoleza com Varajevo e Iggestia,